Vamos lá, galera? Um, dois, três e... Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias, Jesus, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, 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 Jesus, Jesus. Então me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Então me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Lindo, 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 lindo és, glórias, glórias, eu te dou, Jesus. Música É isso aí, pessoal. Estamos aqui com o trio Parada Dura, Enzo, Christian e Ana, Escola Modelo Crição, a aula de violão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá.